Olá, coisa querida, coisa fofa da tia! Começamos aqui a correção das nossas questões da Banca Sesgranril, aqui do tema Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, seja aquele direito do artigo 5º da Constituição. Aqui, Teteia, não vai me xingar depois dessa aula lá. Nossa, ela colocou umas questões de 2014, não sei o que. Meu amor, é o que tem. É o que tem pra jantar. Então, a gente selecionou as questões que tinham disponíveis da Banca nesse nosso compilado de questões, tá? Então, esquece o ano da questão, tá? Porque, aliás, tem questão bem antiguinha, muito boa por aqui, tá? Vamos lá. Nos termos da Constituição, o direito de propriedade é um direito. Aí vem lá, social, individual, individual absoluto, individual não sei das quantas. E aí, ó, uma primeira divisão importantíssima de cara que a gente tem que fazer. Qual a diferença entre direitos individuais e direitos sociais? Os direitos individuais, nessa nossa divisão bem simplesinha aqui na Constituição, são os direitos previstos no artigo 5º. Ah, professora, direito individual é só o que tá no artigo 5º? Não. Eu tenho direito individual em todo o texto da Constituição. Tenho direito, olha, espalhadaço na Constituição. Mas aquilo que nós chamamos de direitos individuais, tecnicamente falando, são os direitos do artigo 5º da Constituição. Os direitos individuais, eles se caracterizam por serem direitos de primeira geração. E os direitos fundamentais de primeira geração, são aqueles direitos que dizem pro Estado não faça. Direitos que dizem pro Estado assim, ei, segura tua onda, não saia limitando esses meus direitos. Por isso que, os direitos do artigo 5º, tudo que a gente encontra lá, que são os direitos relacionados ao direito à vida, direitos relacionados à liberdade, à propriedade, direitos de segurança jurídica, direitos aqui de privacidade, esses direitos são sim direitos individuais. Então não vai confundir. O direito de propriedade é, portanto, um direito individual, porque é direito de primeira geração, aliás, é um dos primeiros direitos fundamentais reconhecidos na história da humanidade, e, portanto, não é considerado um direito social, tá? Então a gente arrisca aqui, social, social. Letra C, direito individual que impede qualquer tipo de intervenção do Estado. Vamos lá. O direito à propriedade, no texto da Constituição, é o direito de você, tendo a sua propriedade, ter ela respeitada. Então a Constituição diz assim, é garantido o direito à propriedade. Então se você tem uma casa, você tem um terreno lá, aquela é a sua propriedade. E o Estado está dizendo assim, fica tranquilo que nós garantimos ela. Ou seja, ninguém está autorizado a ficar invadindo, tomando, entrando na sua propriedade. Então a Constituição garante esse direito para aqueles indivíduos que são proprietários. Só que quando a gente fala que a pessoa é proprietária de um bem, isso não significa que ela possa fazer tudo o que ela quiser com esse bem. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um terreno no centro da cidade. Aí você quer, nesse terreno, que fica no centro da cidade, você quer criar um aviário de frangos. Ai, senhor, eu quero ter lá 200 frangos. Será que você vai conseguir? Provavelmente não. Por quê? Porque apesar da propriedade ser sua, não significa que você pode fazer o que você quiser. Sabe aquele discurso? Isso em 1700 e bolinha era assim, é meu, eu faço o que eu quiser. Não, 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 não. Não, não, não. Nós vivemos em sociedade. E por isso, a propriedade, que é um direito individual, que é um direito da pessoa, ela tem que cumprir uma função social. O que é a função social? É aqui o direito que é da pessoa, mas tendo um reflexo para a coletividade. Então, por exemplo, se eu tenho o meu aviário lá no meio da cidade, meu amor, ninguém vai aguentar em volta. Por quê? Porque tem cheiro, atrai mosca, tem uma série de coisas envolvidas numa criação de frango. É ou não é? Então, por isso, se você quiser criar frango, você vai ter que construir isso lá numa zona rural. Ou seja, eu vou ter um plano diretor do município que vai dizer onde você pode e o que você pode fazer com a sua propriedade. Por isso, quando você vai construir, ai, professora, eu não sei, porque eu nunca tive dinheiro para construir, mas calma, essa tua hora vai chegar. Se você quer construir alguma coisa, você precisa de um alvará da prefeitura. O que é isso? Você vai lá e fala assim, prefeitura, eu tenho essa propriedade e eu quero construir. Posso? Isso vai atender a função social? Esse bem da coletividade? É interessante que eu construa isso nessa região? E é isso, então, que o Estado vai te autorizar. Além disso, se você não estiver usando adequadamente a sua propriedade, você pode até perder a sua propriedade. Existem instrumentos aqui, como a desapropriação, no caso do descumprimento da função social, ou a requisição administrativa, que são formas do Estado intervir na sua propriedade. Então, a coisa vai dizer assim, você é proprietário? Parabéns! Mas isso não significa que você possa fazer qualquer coisa, o que você quiser com a sua propriedade, porque ela tem que atender a função social. Quem vai dizer o que é ou não a função social é o próprio Estado. Logo, o direito à propriedade não é um direito absoluto, é um direito relativo. Além disso, mesmo que você esteja cumprindo a função social, mesmo que você esteja usando adequadamente a propriedade, em algumas situações pontuais, o Estado pode intervir nela. Então, por exemplo, você pode ter sua propriedade lá, lindamente, mas se o Estado precisar daquela propriedade para atender o interesse público, por exemplo, ele pode desapropriá-la. O que é desapropriar? É quando o Estado toma uma propriedade que é particular, tornando essa propriedade uma propriedade pública. Existe a requisição administrativa, que é o Estado pegando emprestado uma propriedade. Então, a desapropriação, que é quando o Estado toma a propriedade, então sai de ser privada para ser uma propriedade do Estado. E eu tenho a requisição administrativa, que é quando o Estado pega emprestada uma propriedade. Fala, me empresta aqui rapidinho e eu já te devolvo. Então, apesar da propriedade ser um direito individual, não é absoluto e ainda assim é possível que o Estado intervenha aqui na sua propriedade, pegando ela emprestada ou até mesmo tomando ela. Por isso, pode usar? Pode. Mas tem que lembrar sempre que tem que respeitar a função social. Combinado? Muito bem. Então, aqui não. Individuo absoluto. Teteia. Juninho. Cheguei agora, professora, sou Juninho no mundo do saber, começou engatinhando aqui nesse mundo de concurso. Não existe direito fundamental absoluto. Ó, falou a palavra absoluto, você já... É o quê? Ó, arregala um olho desse tamanho. Falou direitos individuais absolutos, pode riscar que está errado. Não existe direito fundamental absoluto. Individual relativo, assim como todos os direitos fundamentais, cabendo ao proprietário respeitar os limites da função social. Fechou? Revisãozinha aqui de direito de propriedade feita. Não vai confundir, ó, propriedade com moradia. O direito à propriedade, como eu já te falei, é um direito individual previsto ali no artigo 5º da Constituição e, portanto, é classificado como um direito fundamental de primeira geração que diz para o Estado, ó, não faça. Não intervenha, não se meta aqui na propriedade. A gente sabe que esse não se meta não é absoluto, porque existem situações em que o Estado vai poder se meter, sim, na propriedade. O que é diferente do direito à moradia? O direito à moradia é um direito social previsto lá no artigo 6º da Constituição e se classifica como sendo um direito de segunda geração. Por ser direito de segunda geração, o que o direito à moradia diz para o Estado? Faça, me garanta, me assegure. Os direitos sociais, por sua vez, são direitos de caráter prestacional. O que é isso? São direitos que dizem para o Estado faça alguma coisa em prol das pessoas. Então, aqui a gente está falando de direito social como sendo educação, saúde, trabalho. Quando eu penso no direito à saúde, o que significa o direito à saúde? Que todo mundo tem que ter acesso à saúde. Mas quem tem que garantir isso? O Estado. Ou seja, o Estado tem que sair de uma posição lá, confortável, e garantir isso às pessoas. É o Estado tem que garantir educação, é o Estado tem que garantir segurança pública, é o Estado também tem que garantir moradia. Logo, qual a diferença entre propriedade e moradia? A propriedade é, você tem sua propriedade, eu Estado respeito, eu não faço. Quando eu falo em direito à moradia, é a Constituição dizendo assim para o Estado. Estado, poder público, você está vendo esse monte de pessoas em situação de rua? Você precisa resolver isso. As pessoas têm que ter pelo menos um teto na sua cabeça. Então, o direito à moradia é esse direito de que todos os indivíduos precisam de um lugar para exercer sua dignidade, precisam de uma casa, precisam de um ambiente em que sejam acolhidos. Então, aqui, não vai confundir propriedade, direito individual com moradia, que é esse dever do Estado de garantir um mínimo de dignidade, um teto, pelo menos, aí na cabeça das pessoas, que é um direito, portanto, de natureza social. Combinado? Muito bem. Segue para a próxima. A Constituição Federal estabelece em diversas normas proteção à propriedade individual. Há normas, no entanto, que incluem limitações diversas e a possibilidade de perda da propriedade, com ou sem indenização, a depender das circunstâncias. Como regra geral, estabelece-se a necessidade que a propriedade tenha função se me errar uma dessa, teteia. Olha aqui, olha aqui, no pé do ouvido, a propriedade tem que atender a função social. Então, lembra, direito de propriedade é direito individual, não é direito social, dentro dessa classificação que a gente fez. Artigo 5º, direito individual, artigo 6º, direito social. mas apesar de ser um direito do indivíduo, da pessoa, não quer dizer que ele pode fazer o que ele quiser, ele tem que atender esse bem coletivo, esse bem da sociedade. Por isso, função social, gabarito, letra C. Conforme preceitou o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sendo todos iguais em direitos e obrigações. Esse princípio constitucional é o qual. Aí aqui, é só para a pessoa saber, só para cobrar aqui, se a pessoa sabe que é igualdade e isonomia, aqui estão falando da mesma coisa. Então, isonomia é sinônimo, aqui nesse caso, de igualdade. Então, vamos lá. A Constituição fala a respeito do direito à igualdade. E o que é isso? Eu quero revisar um pouquinho isso aqui. porque é uma das minhas apostas, né? De direito à igualdade. O que é o direito à igualdade? Bom, a Constituição Federal, a Constituição Federal, ela fala de forma genérica no caput do artigo 5º sobre igualdade. Então, ela diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros, estrangeiros, residentes do país, a inviolabilidade, o direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Então, o artigo 5º já começa falando que todo mundo é igual perante a lei. Olha que isso aqui é bonito demais, não é? E a galera, ó, já vamos quebrando tabus aí, barreiras. Aí fala assim, ai, mas não é bem assim, né? Porque as pessoas não são iguais. Exatamente isso, mas quando a Constituição está dizendo assim, todos são iguais, ela fala, todos são iguais perante a lei. O que que é isso? Hum? O que que significa esse todos são iguais perante a lei? A tia vai fazer uma analogia que você não esquece mais. que é a analogia do irmão. Quem é pai e quem é mãe sabe o que eu estou falando, tá? Se você chegar pro seu pai e pra sua mãe ou se você for pai ou mãe de mais de um filho, você sabe do que a tia está falando. Vamos pensar você, filho. Se tua mãe tem lá, você tem irmão. Quem tem irmão, já falei pra mim. Quem tem irmão, tá? Se você chegar pra sua mãe e falar assim, mãe, pai, você ama eu e o mano ou a mana, sei lá, igualmente, o que que o pai e a mãe vão dizer? Ou deveriam ter a obrigação moral de dizer. O que que eles vão dizer? Eu amo igual. Por quê? Porque todos são meus filhos. Porque todos Isso que seu pai e sua mãe acabaram de fazer é igualdade formal. É isso que a Constituição está dizendo. Todos são iguais perante a lei. É como se a Constituição fosse assim, é todo mundo meu filho, é todo mundo ser humano, precisa ter vida, precisa ter igualdade, precisa ter liberdade, precisa ter dignidade. É isso que ela está dizendo. Então, todos são iguais formalmente, no sentido que todo mundo é filho, todo mundo precisa ter o mínimo aqui, ter dignidade. mas a pergunta que não quer calar. Na prática, no dia a dia, pai e mãe tratam os filhos exatamente iguais? Não trato. Ai, professora, agora me ativou um gatilho, tá na moda falar gatilho, né? Ai, professora, me dê um gatilho aqui, porque meu pai e minha mãe são muito injustos comigo. Tá, vamos fazer um exercício. Às vezes pode acontecer, viu? que tem pai e mãe também, que olha, só Jesus na causa. Mas vamos pensar, muitas vezes, pai e mãe tratam os filhos de forma diferente porque eles são diferentes. Ora, você não tem como tratar pessoas que são diferentes exatamente igual. Então, pessoas diferentes em situações que há uma diferença, elas devem ser tratadas de forma diferente. se elas forem tratadas de forma exatamente igual, aí você está promovendo uma desigualdade. Então, por isso, muitas vezes, você vai ver um pai e uma mãe tratando um filho de um jeito e outro filho de outro jeito. Mas por quê? Porque eles não amam igual? Ama. Só que uma de um jeito e outra de outro jeito. É exatamente isso que o Estado faz. Para pessoas que estão em situação de desigualdade, o Estado vai tratar essa pessoa que está numa posição de desigualdade de forma desigual. Quer ver aqui? Eu vou te dar um exemplo bem simples, sem nem entrar em polêmica. Vamos pensar em legislação trabalhista. Numa relação de trabalho, você tem o seu chefe e o empregado, sim? Empregador e empregado. Eles estão em pé de igualdade? Ai, professora, mas a minha empresa, ele fala que é uma família. Meu amor, larga a mão, conversa de família. Por mais que você ame o lugar que você trabalha, você faça isso feliz, o que for, mas o teu chefe é o teu chefe. É, orai, se ele mandar dentro, né, numa normalidade, você vai obedecer. Existe uma relação de subordinação. Como dizia minha mãe, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ela não é assim? Você já ouviu essa frase? Eu vou sempre falar manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, numa relação de trabalho, eu tenho o empregador, o chefe, e o empregado, numa relação de desigualdade. A lei olha pra isso e fala assim, cara, o trabalhador só vai se ferrar porque o cara tem o poder econômico, o cara, dono da empresa, tem o dinheiro, regra, aquele vai ter mais dinheiro. Se ele quiser ferrar com o trabalhador, esfolar o lombo dele, botar ele pra trabalhar não sei quantas horas, tal, 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 ele faz porque a pessoa precisa do dinheiro pra sobreviver. como que eu faço pra combater essa situação de desigualdade? Eu crio uma legislação que impõe limites pra esse empregador, que dá direitos aqui pro empregado. Então, eu tenho uma legislação trabalhista que privilegia mesmo o empregado, que vai dar direito pra eles, que vai dar garantias, que vai dizer, ó, tem limite de jornada, se passar desse limite vai ter que pagar hora extra. E nessa medida, eu vou equilibrando essa relação que antes muito desigual e agora eu tenho uma situação um pouquinho mais igualitária. Por quê? Porque a lei me deu isso. Então, veja, em situações que as pessoas são exatamente iguais, não tem por que fazer diferença. Mas naquilo que as pessoas são diferentes, o Estado tem que tratar de forma diferente. Mas não só pra fazer diferença e bagunça, e sim pra combater essa desigualdade, trazendo essas pessoas a uma relação igualitária. isso é o que nós chamamos de isonomia. Por isso, a gente pode dividir o direito à igualdade em dois grupos, em dois tipos. Eu tenho a igualdade ou isonomia formal e a igualdade ou isonomia material. A igualdade formal é essa que a gente leu ali, que é a regra do Estado. todos são iguais perante a lei, disse a que, disse a que. Quando a Constituição fala homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ela tá falando o que? Igualdade formal. Então, formalmente falando, legalmente falando, homem e mulher é ser humano igual. Então, eles não têm diferenças, eles vão ter direitos e eles vão ter também obrigações. Só que em situações em que o homem e a mulher estão em posição de desigualdade, vai existir um tratamento diferenciado para as mulheres. Então, por exemplo, na relação de trabalho e as meninas aí vão me ajudar. Quem é mãe, principalmente. Vou te falar, Teté, às vezes você fala assim, ah, esse nem existe, você fala porque é homem e nunca precisou. Mas vou te falar, mulher que trabalha hoje em engravidar morre de medo. Morre de medo. E eu garanto que muita gente está estudando para concurso, muita mulher está estudando para concurso, é porque quer um dia ser mãe. Porque tem medo de engravidar e tomar um pesão na bunda. O cara vai engravidar, grávida, vai dar trabalho, vai ter que sair para cuidar do filho, vai ter que amamentar, falou aquele que nasceu de chocadeira. Mas, infelizmente, o capitalismo é uma, as pessoas são assim. Ah, é? Então, você é mulher, engravidou, toma conta. Então, existe uma preocupação feminina de muitas vezes não engravidar. Porque senão vai passar necessidade, vai passar fome. Aí a Constituição falou assim, Estado, existe essa realidade que as mulheres são demitidas quando engravidam, inclusive demoram em média dois anos para conseguir se inserir no mercado de trabalho quando conseguem. Nós temos um problema, porque para o homem não tem essa dificuldade. inclusive foi pergunta do Enem sobre isso, né? O trabalho silencioso das mulheres e tudo mais, tal, tal, tal. Aí o Estado falou assim, cara, verdade, existe uma desigualdade e não é achismo, isso é dados. Gente pesquisando sobre isso. Então, existe essa situação de desigualdade. Como que eu resolvo isso? Dando proteção da mulher. Ou seja, eu crio normas que devem proteger essa mulher no seu mercado de trabalho. Isso é igualdade material. Igualdade material, portanto, é tratar pessoas diferentes de forma diferente, mas não completamente diferente. O que vai ser diferente é na medida das desigualdades. Então, qual é o problema entre homem e mulher? Mercado de trabalho. Bom, então lá nós vamos proteger a mulher. Mas se numa outra situação não houver diferença, não tem por que fazer tratamento diferenciado. você está entendendo? Em concursos públicos isso é muito fácil de visualizar. Quando a gente tem, por exemplo, em concursos de carreiras policiais, o teste físico. Então você vai ter lá a prova teórica para homem e mulher igualzinho, porque intelectualmente somos iguais, mas fisicamente nem tanto, né? Porque você pode até ser a musa fitness lá e tudo mais, mas se você pegar o homem médio com a mulher média, o homem médio vai ser mais forte fisicamente. Então se você aplicar o mesmo teste físico, muitas vezes, para o homem e para a mulher, você vai ter só homens aprovados. Então como que a gente combate isso? Então eu tenho numa situação concreta uma diferença entre uma mulher. Como que eu faço isso? Eu crio um teste físico para as mulheres. E daí as mulheres vão competir de fato em pé de igualdade. Porque se elas ficarem competindo com os homens, elas nunca vão estar em pé de igualdade. Daí quem vai passar vai ser uma ou outra chena do negócio musa fitness. Entendeu? Então as mulheres vão disputar em pé de igualdade no teste físico naquilo que elas são iguais e naquilo que não há diferença entre homens e mulheres como na prova objetiva não há por que se fazer diferença. Então, igualdade formal. Trato igual quem é igual numa situação de igualdade. Todos são iguais perante a lei. Em situação em que há essa diferença vou realizar diferenças. Vou realizar tratamento diferenciado. Isso não é desigualdade. Ao contrário, isso é igualdade. Que nós chamamos de igualdade material. E lembra que o Estado faz isso através das famosas ações afirmativas. Ok? Muito bem. Feita essa divisão, essa diferença, vamos seguindo com as questões. A possibilidade da quebra do sigilo das comunicações pessoais é possível segundo a Constituição por força de autorização judicial. Certo? No campo desse tema, a regra geral de proibição de acesso às comunicações está protegendo qual direito fundamental? Então, vamos lá. Nas minhas aulas, você vê isso porque a minha aula é dividida exatamente dessa forma que eu falo de direito de propriedade, direitos de privacidade, direito de intimidade. Então, a Constituição, ela pensando nas relações sociais, ela disse assim, alguns direitos eles vão estar voltados para proteger a intimidade, a privacidade das pessoas. Quais direitos são esses? Vou colocar aqui. Olha só. Então, eu tenho alguns direitos voltados à proteção da privacidade, da intimidade, da vida privada. Privacidade. Então, dentro da privacidade, eu tenho os direitos que protegem a intimidade. Não é isso? exemplos desses direitos. A inviolabilidade domiciliar. A banca gosta desse aqui, domiciliar. O que é a inviolabilidade domiciliar? A sua casa, o seu ambiente, onde você mora, onde você exerce suas atividades pessoais, é um ambiente de privacidade. ou pode chegar entrando na sua casa assim, é o oba-oba. As pessoas vão chegando, vão entrando, ai, professor, eu tenho uns amigos que fazinhos, mal educados, ou tem muita intimidade, porque a casa é o seu ambiente privado. Às vezes, você está lá à vontade, tem gente que gosta de ficar bem à vontade em casa, anda lá, às vezes, até peladão, está lá com a família, no momento de harmonia, ou está quebrando o pau, aí entra alguém na casa. O que é isso? Não. Por isso que a casa é um ambiente que protege a intimidade, que protege a privacidade das pessoas. Outro direito constitucional voltado à proteção da intimidade, da privacidade, é o sigilo das comunicações. Então, a Constituição Federal, ela protege aqui algumas formas de comunicação que a gente conversa. Quer ver? Eu tenho a proteção das comunicações através de correspondência. É que a Constituição, Teteia, ela é de 88, né? Então, ela é um pouquinho antes dessa revolução tecnológica aí do mundo digital das redes sociais. Então, deixa eu só te contar uma coisa. mas existiu uma época não tão distante que fique registrado aqui, não tão distante que as pessoas mandavam cartas. E não é do tempo da sua avó, não, hein, engraçadinho. Aí, geração Z, né? Não é da época da vovó, tô falando da época da tua tia e da tua mãe, talvez, entendeu? que mandavam cartas de amor, mandavam as meninas aí 30 a mais, vai lembrar da época do papel de carta que a gente colecionava, eu tinha uma coleção linda de papel de carta que a gente não gastava nunca pra mandar carta, mas tinha papel de carta, trocava papel de carta e daí mandava, às vezes, uma cartinha lá com cheirinho, um ambiente romântico. Você chegava no correio, não era só propaganda, vinha carta. aí imagine alguém abrisse aquilo. Beleza, céu, tá maluco? Isso está invadindo a sua privacidade, então não pode sair abrindo a carta das pessoas, hein, não pode. Hoje, esse direito aqui, basicamente, se resume à encomenda, né, então a gente tem aqui como correspondência sendo os escritos, os impressos, né, os impressos e também as encomendas, hein. Ai, professora, Amazon, é, chegou aquele pacotinho maroto da Xen, Xen, a gente fala Xen, mas é, dizem que é Xen, chegou lá, né, da Xopi, atenção você, viciada aí, tá, aí você vai lá e chega a encomenda, é pra você, alguém vai lá e abre, mas o que que é isso? Onde estamos? Não pode, porque que isso aqui protege a sua intimidade, a sua privacidade, então correspondência antigamente se interpretava como sendo a carta mesmo, os impressos, hoje também se inclui aqui nesse entendimento as encomendas, aquilo que chega lá pelos correios pra você aqui, tá, ninguém pode sair abrindo aí tuas cartinhas. Aí a Constituição ainda fala das comunicações telegráficas, tá até vergonha de falar isso aqui, telegráficas, telegráfica, depois, até vou ter jogado no Google, cara, mas aqui a gente tá falando do telegrama, antigamente, época dos maias, isso, cara, as pessoas mandavam telegrama, telegrama eram, você ia num lugar pra mandar um telegrama, eu já quase não peguei isso aí, já quero registrar, tá, mas, você mandava lá, eu recebi telegrama de aniversário uma vez, vou contar isso aí, vinha lá, parabéns, se pegava por letra, hoje você pega e manda um WhatsApp, né, mas quero registrar aqui também, o smartphone é um negócio bastante recente na história da humanidade, titular o telegrama, daí mandar o telegrama, talhos tem o telegrama que ele foi convocado lá pra aposta, até hoje guardando a carteira dele, aquela, aquele museu lá, né, é uma relíquia, imagine que o talhos tem enviado o telegrama, imagine isso, essa cena, mandaram o telegrama pra convocar o talhos lá, pra aposta do seu cargo e tudo mais, e alguém abre o telegrama antes dele, já pensou assim? Absurdo, viola a intimidade e a privacidade, eu tenho ainda as comunicações de dados, aqui a constituição, ela não especifica quais dados, mas a doutrina fala, e quais dados você tem que saber aqui, aqui nós estamos falando de dados bancários, de dados fiscais, de dados informáticos, ou de telemática, tô falando de dados telefônicos, dado telefônico não é comunicação telefônica, eu já vou explicar um pouquinho melhor, mas aqui eu tenho aquelas informações que não é da conta de ninguém, então o quanto você tem no banco, ou o que você não tem no banco, não é da conta de ninguém, o quanto você paga de imposto ou não, isso não é da conta de ninguém, então essas são as suas informações, voltadas à proteção da sua privacidade, as suas informações que estão lá no seu HD, no seu computador, no disco rígido, são informações dados e informáticos, não é assim, vai invadindo, aí dados telefônicos, aqui a gente tem aquelas informações que antigamente, nossa, a sala tá virada, na veiaria aqui, mas antigamente, Teté, eu tenho que te contar, antigamente a gente recebia mensalmente um extrato da empresa de telefonia, que vinha um relatório do que a gente tinha feito telefone, então vinha lá, número discado, duração de chamada, porque a gente pagava por ligação, as pessoas, não sei se você sabe, mas usava o telefone pra ligar mesmo, tipo, alô, olá, como é que você tá? Hoje, se alguém me liga, me dá até um repio, por que que tá me ligando? Manda uma mensagem, eu, na verdade, odeio atender ligação, não gosto, já entrei nessa, mas antigamente as pessoas ligavam, tinha telefone fixo, né, e daí vinha esse extratinho lá, da empresa de telefonia, com essas informações, número discado, as informações, e tal, esses são os seus dados telefônicos, tá, isso aí também não é da conta de ninguém, inclusive, por exemplo, você começa a receber umas ligações, você nem sabe, da onde, aí você atende o telefone, olá, nós queriam oferecer esse serviço, assim, assim pra você, como que a pessoa conseguiu teu telefone? São seus dados aqui, ó, que tão circulando, tá, são dados telefônicos, aí a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, começou a inserir nessa proteção também, os dados pessoais, eu ouvi falar, LGPD, não sei o que, por quê? Porque tá essa palhaçada, tá essa palhaçada, de você não sabe nem da onde, tem gente ligando, oferecendo serviço, você fala, mas eu nem pedi, e tem gente oferecendo serviço, você nem sabe, aí você, é, comprou um negócio na farmácia, de repente, tem uma loja infantil, te oferecendo produto, comprei lá na farmácia, uma fralda, de repente, eu recebo lá, no meu celular, uma ligação, de uma, de uma loja infantil, me oferecendo desconto de roupa, como que essa loja sabe que eu tenho filhos? É, meu amor, pode ter certeza que a farmácia trocou dados, seus aí, com essas empresas aí, pra te oferecer coisa, é isso, hoje o mercado da comercialização de dados, é gigantesco, e vou dizer, você fornece essas informações, o tempo inteiro, gratuitamente, toda hora, dados, dados, e dados, e dados, e a gente nem se dá conta, então, isso aqui, a jurisprudência começou a se atentar, e falou, isso aqui tem que ter proteção, ninguém tem que ficar disponibilizando toda hora, RGCPF, número de telefone, o que que é isso? São informações da pessoa, né, e o que que estão fazendo com esses dados? Então, o STF veio e falou, tem que proteger também os dados pessoais, tanto que em decorrência disso, posteriormente, nós tivemos a inserção de um novo direito fundamental, que é a proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, então, nós tivemos a jurisprudência, na sequência, veio a tal da LGPD, que é a lei geral de proteção de dados, e nós tivemos uma emenda à Constituição, pra inserir essa proteção no texto constitucional, Então, hoje, a proteção dos dados pessoais, é direito fundamental, expresso na nossa Constituição, antes ele era implícito, e agora ele está expresso, tá? E por fim, eu tenho aqui nessa proteção, as comunicações telefônicas, as comunicações telefônicas, é a conversa, na hora que você está falando, então, no meu caso, na realidade, alô, oi, quem que eu falo no telefone? Minha mãe e minhas tias, minha avó também gosta de ligar, alô, você quer, você quer, você quer, você quer, meu marido, se ele me liga, pode atender que está caindo o mundo, aí você está conversando, se alguém está ouvindo esta conversa, ela está quebrando o sigilo das suas comunicações telefônicas, tá? Então, não vai confundir dados telefônicos, com comunicações telefônicas, aqui a gente está falando da interceptação, do grampo telefônico, lembrando que, de acordo com a Constituição, é possível a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, desde que haja ordem judicial, e quando estiver rolando um crime, para fins de investigação criminal, ou instrução processual penal, ou seja, uma fase de inquérito, ou uma fase de ação penal, tá? Pode escrever com a tia aí, ó, minha aposta para a sua prova, alguma coisa, cobrando dados pessoais, tá? Proteção dos dados pessoais, é o que há de mais moderno, é o que se fala hoje, na atualidade, tá? Então, poderia ser uma questão exatamente como essa, mas ao invés de falar sobre sigilo das comunicações, falar dos dados pessoais, que vazou o dado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Então, voltado para essa proteção. Então, lembrando que os dados pessoais, o sigilo desses dados, está para proteger, qual o direito aqui, né? Qual o princípio que a gente está protegendo? A privacidade e a intimidade, tá? Então, por isso vem lá, liberdade, não, culpabilidade, na, 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 intimidade. Se tivesse privacidade aqui, você também podia marcar ela, ok? Muito bem. Segue aí. Na medida em que é editada uma lei, regularmente votada pelo Congresso Nacional, a qual protege as pessoas com certo grau de deficiência física, ofertando oportunidades de inserção no mercado de trabalho, está sendo realizado o princípio da. Então, vamos lá. Quero te mostrar como a banca, às vezes, coloca um princípio que você vai, às vezes, por exclusão, tá? Se eu tenho uma lei, que protege pessoas com deficiência, eu tenho uma lei que, num primeiro momento, está garantindo a igualdade. Porque pessoas com deficiência enfrentam barreiras, dificuldades. Então, o Estado olha para essas pessoas e fala assim, cara, não tem como você, numa situação concreta, estar em igualdade com alguém que não tem uma deficiência. Então, eu vou criar uma política pública, eu vou criar uma lei que te dê proteção. a gente tem inúmeras leis que protegem aqui pessoas com deficiência. Então, uma lei que protege pessoas com deficiência, ofertando oportunidade, inserção do mercado de trabalho, certamente, está, num primeiro momento, pensando na ideia de igualdade. Então, eu leio isso aqui, eu penso em igualdade. Só que daí, você vê lá, está sendo realizado o princípio da e não tem igualdade nas alternativas. e você tem que marcar uma, né? Você tem que marcar uma. Aí, vamos lá. Cidadania. Organização, não, né? Tá, organização, não. Proteção. Proteção do quê? Você está falando em princípio aqui. Não. Democracia. Democracia tem a ver com participação política aqui, né? Participação popular, voto, nananã, tá. República. coisa do povo. Acho forçado. Agora, você concorda que cidadania pode ser que se encaixe? Por quê? Porque cidadania, e você tem que pensar da seguinte forma, cidadania está, sim, relacionado ao exercício de direitos políticos, tá? Votar, se candidatar, mas não só. A cidadania, ela, enquanto princípio fundamental, ela se refere ao exercício de direitos e deveres fundamentais. Direitos e deveres fundamentais. Quer ver um exemplo? Quando eu penso na proteção ao meio ambiente. Então, eu e você temos deveres também na Constituição, você sabia? Não é só direito, não, tem um monte de direito, mas a gente também tem alguns deveres. um grande exemplo de dever previsto na Constituição é o dever de preservar o meio ambiente. Então, se você polui, se você não preserva o meio ambiente, você está descumprindo um dever fundamental. Quando a gente preserva o meio ambiente, a gente exerce um dever de cidadania. Então, o exercício de direitos e deveres fundamentais está diretamente ligado ao conceito de cidadania. Então, se eu estou pensando aqui em ofertar uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, você concorda comigo que eu estou pensando em um direito? Sim? Olha como você vai ter que trabalhar esse raciocínio. Não é um direito das pessoas com deficiência e tal, isso vai ampliar o exercício da cidadania. Então, por isso, nessa situação, você vai marcar a letra A. tá? No máximo aqui, você poderia forçar uma democracia, mas numa situação como essa, marca a cidadania, porque a democracia estaria mais relacionada a essa participação do voto, tá? Ok? Muito bem. Veja que é uma questão não tão óbvia, que você tem que trabalhar um pouquinho mais de raciocínio aí e ir por exclusão, tá? De acordo com o estabelecido no artigo 5º da Constituição, analise as afirmações a seguir. 1. A lei penal não retroagirá, mesmo que seja para beneficiar o réu. Lembra disso aqui? Lembra que a lei penal, ela não volta no tempo, ela é uma lei que deve ser vista de forma prospectiva, dali pra frente. Só que, excepcionalmente, uma lei de natureza penal pode voltar no tempo. Pra quê? Para beneficiar o réu. Vamos exemplificar isso aqui, ó, pra ninguém ficar na dúvida. Então, vamos lá. Imagine a seguinte situação. Imagine que a pessoa comete um crime aqui, nesse momento, e está em vigência a lei A, que define que pra esse crime que ele cometeu, a pena é de 5 anos. Tá bom? Tô inventando aqui. Acabei de inventar. Então, imagine que tem uma lei A, que diz assim, se cometer o crime tal, pena de 5 anos. E o Melianz comete o crime nesse momento na vigência da lei A. Aí, ele é processado, condenado, com base nessa lei A. Aí, vamos dizer que vem uma lei B aqui, e essa lei aumenta essa pena pra 10 anos. e a gente imagina que o processo tá correndo aqui ainda. E veio no curso do processo uma nova lei aumentando a pena. Essa lei B vai se aplicar a esse caso? Não. Veja que a Constituição vai dizer assim, a lei penal não retroage. A lei penal ela não volta no tempo pra atingir esse fato do passado. Essa lei B só vai valer daqui pra frente. Então, se o crime acontecer aqui, aí vai valer a lei B. Ok até aqui? Beleza. Agora, vamos imaginar que essa lei B, ao invés de estabelecer que a pena vai ser de 10 anos, venha dizendo que a pena agora desse crime vai ser de 2 anos. Nesse caso, essa lei vai voltar no tempo. Então, ela vai atingir esse fato aqui do passado. Por que que nesse caso se aplica? Porque é uma lei que vai beneficiar o réu? Ela vem pra favorecer o réu. Então, se é uma lei pra prejudicar, não volta. Se é uma lei pra beneficiar, ela pode voltar. Ok? Então, volta ali agora para a questão. A lei penal não retroagirá, certinho. Mesmo que seja para beneficiar o réu, errado. Porque se for pra beneficiar o réu, ela pode voltar sim. Então, salvo para beneficiar o réu. uma errada. Ninguém poderá penetrar em uma casa sem consentimento do morador, mesmo com determinação judicial. Aí não, hein? Aí não, Tieté. Vamos lembrar lá, ó. Vou apagar aqui, tá? Meus rabisquinhos. Vamos falar de casa, porque a banca gosta da inviolabilidade domiciliar. Então, olha só. O que que a Const me diz só pra gente revisar rapidinho? Ela diz assim, ó. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. O que que a Const está dizendo? Está dizendo assim, ei, a casa é ambiente de privacidade, lembra? Você está lá, peladão, com a família, com os filhos, às vezes jantando ali, quebrando pau, às vezes com alguém e tal. Você não quer que ninguém fique entrando na tua casa. Só que existe a possibilidade das pessoas entrarem na tua casa se você deixar. Então, por isso que quando alguém vai na tua casa, o que que você faz? Bate na porta, bate pau, monte em casa. Aí você fala, opa, pode entrar. Quando você faz isso, você faz o quê? Você é educado e você cumpre a Constituição. Então, quando que pode entrar na casa de alguém? Com o consentimento do morador. Então, entra com consentimento do morador. só que existe a possibilidade de entrar na casa de alguém mesmo que o morador não deixe entrar. Mesmo que o morador não consinta, mesmo que o morador não diga pode entrar, você vai poder entrar. Quando? É isso que a gente tem que saber. Então, é possível entrar mesmo sem consentimento. Você aí quer sair invadindo umas casas, presta atenção. só pode entrar sem consentimento do morador nos seguintes casos. Na hipótese de flagrante delito, ou seja, flagrante de um crime, tá rolando um crime, pode entrar no caso de desastre pra prestar socorro ou ainda por ordem judicial. Só que se for uma ordem judicial, tipo, um juiz falou, pode, vai lá e entra na casa e aprende aquele documento. Se for uma ordem judicial, isso só pode ser cumprido durante o dia, tá? Então, isso aqui só durante o dia. Logo nos outros casos, com consentimento flagrante, desastre pra prestar socorro, a entrada pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite. E quando a Constituição fala dia e noite, ela está falando de dia, claro, noite e escuro. Isso significa, então, que pode entrar a qualquer dia por ordem judicial da semana. Então, na tua prova pode dizer assim, que com ordem judicial só pode entrar em dias úteis ou em dias da semana não pode ser no final de semana. não existe isso, tá? É a qualquer hora do dia e é qualquer dia desde que seja dia, desde que já não seja noite. Agora, com consentimento, se o teu amigo chega lá na tua casa três da manhã e baixa na tua porta, ai, preciso conversar, preciso da sua ajuda, você não vai deixar entrar? Você não é amigo, né? Então, deixa entrar. Então, com consentimento, flagrante um crime, o crime está acontecendo, desastre, essa socorro, a pessoa duas horas da manhã está gritando lá na casa dela, socorro! Tipo, sei lá, imagina o marido dando bordoada na cara da mulher lá e a mulher gritando, socorro, socorro, socorro! Aí você bate na porta lá, não vai ser enorme, pra imaginar que você, grandão, você aguenta. Você bate na porta lá e o marido fala, não vai entrar! Vou moer a mulher aqui no pau, não vai entrar. e daí você não vai entrar? Entra! Claro, se você não aguenta, liga pra polícia, né? Mas vai poder entrar, porque é pra prestar socorro, é ou não é? Às vezes a pessoa tava sozinha também, pedindo por socorro, e às vezes não tá nem em condições de falar, a pessoa desmaiou lá dentro da casa, alguma coisa assim, entra pra prestar socorro, pode entrar. Então, flagrante, desastre pra prestar socorro, não importa a hora, se é dia ou se é noite. Agora, se um juiz mandou, aí só durante o dia. Tá bom? Tá. Lembra também, deixa eu puxar aqui meu negocinho, que casa aqui, ó, é um conceito amplo, Casa, pra nossa prova, não é só onde você mora. Aqui, ó, é todo e qualquer compartimento habitável, não aberto ao público, onde a pessoa exerce atividade pessoal ou profissional com habitualidade. Vou te exemplificar, porque que pode cair são exemplos. Um consultório médico, um escritório de advocacia, então, por exemplo, eu sou advogada, eu tenho meu escritório, aí alguém toca a campainha lá, aí eu vou lá e abro e deixo entrar. Agora, a pessoa pode abrir o portão e sair entrando aqui dentro? Imagina entrar aqui na minha sala, eu tô aqui dando aula na minha sala, no meu estúdio, eu posso só ver, então eu fico, que isso? Não pode. Por quê? Porque o meu escritório equivale a casa para fins inviolabilidade, a mesma coisa o consultório do médico, o médico tá lá atendendo, aí você chega, você dá teu nome ali na recepção e tal, fica esperando, e você só vai poder entrar quando? Quando o médico fala o quê? Ei, fulano, pode entrar. Então, você entra com consentimento aqui do médico, entendeu? Se você chegar e já ir entrando, você está invadindo aquilo que a gente chama de domicílio, tá? Não pode. Então, aqui considera-se como casa, além da casa onde a pessoa reside, esses ambientes. Quer um exemplo? Outro exemplo, dois exemplos. Um quarto de hotel. Você tá lá no hotel com a sua família de férias. Pode sair alguém abrindo a porta? Sim? Não pode. Não pode sair entrando. Por quê? Porque naquele momento, o quarto de hotel é a sua casa, é o seu espaço de privacidade. Lembra que a gente está protegendo o quê aqui quando eu falo da proteção da casa? A privacidade, a intimidade das pessoas. Ok? Muito bem. Ninguém poderá penetrar em uma casa sem consentimento do morador. Até que ok. Mesmo com determinação judicial? Aí não, se tiver determinação judicial pode entrar sim. desde que durante o dia. Com a dois errada. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Falamos sobre igualdade já. Certinha. Estaria errada se dissesse assim, Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. Aí não. A gente sabe que absoluto não tem como e existem situações em que há diferença na própria constituição entre homens e mulheres. o preso será informado dos seus direitos entre os quais o de permanecer calado. É o tal da não autoincriminação. Isso aqui você nunca viu você já deve ter visto até em filme. O cara é preso. E daí eles falam nos filmes americanos você tem o direito de um advogado não sei o que e de ficar em silêncio. Aqui eu falo foi preso o silêncio é poesia. Fecha a boquinha poeta não fala nada. Porque às vezes o cara abre a boca e vai produzindo prova contra si mesmo. Isso aqui consagra o princípio da não autoincriminação. Ou seja você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Então por exemplo sua girlfriend sua namorada ou seu namorado pega o seu celular ou fala assim me dê seu celular para olhar. Se você tiver provas que te incriminam não entregue. É hora que você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Então você não fala assim me entregue o celular você fala não sou obrigada a produzir prova contra mim mesmo. Aliás você pode até fazer isso mas ao fazer isso você já vai estar produzindo prova porque daí a desconfiança já ficou aqui registrada. Então não recomendo não recomendo. Mas em tese é sim o direito de você não produzir prova contra você mesmo. Aliás o importante aqui diferente de como vai ser com a sua namorada com o seu namorado o silêncio aqui não implica em confissão. Porque vou dizer um negócio eu chego com o meu marido e falo assim me dá o celular e ele fala não dou pra mim é a mesma coisa ele dizer assim tô conversando com quenga tô fazendo coisa errada pra mim ó é uma coisa entendeu? Então o seu pedido tem que dar não que a gente peça porque a gente tenta manter um ambiente saudável no relacionamento mas se pedir não der é a mesma coisa confessar o crime é ou não é verdade? Às vezes nem ferra pra mim tá confessado pra nossa constituição não meu amor nossa constituição é muito mais muito mais certa tá aqui muito mais diva não é baixaria igual a gente que já acha que tá fazendo tudo não a constituição falou assim você não é obrigado a produzir prova contra você inclusive se você ficar em silêncio eu não posso entender isso como uma confissão então aqui não vale o quem cala consente não vale essa regra aqui tá? Então você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo e esse seu silêncio não pode ser interpretado como uma confissão quero ver não quero ver não muito bem então aqui estão corretas as afirmações em 3 e 4 nosso gabarito é a letra C a constituição afirma que a casa é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador é o que a gente acabou de analisar a esse respeito considere as afirmativas a seguir 1 é permitido penetrar na casa a qualquer hora do dia mesmo sem o consentimento do morador desde que haja autorização judicial para tanto se houver ordem judicial que hora você vai poder entrar na casa da pessoa? só durante o dia não a qualquer hora aqui né tem que ser durante o dia aliás se houver consentimento do morador pode entrar a qualquer hora então é permitido penetrar vamos olhar aqui de novo é permitido penetrar a qualquer hora do dia ou da noite mesmo sem consentimento do morador se tiver consentimento pode mas sem consentimento do morador é só durante o dia então não é qualquer hora pode ser que ele esteja falando já do período noturno né então eu posso dizer que 10 horas não é o horário que é permitido tá muito bem é permitido penetrar na casa a qualquer hora do dia em caso de desastre para prestar socorro aí sim né então eu posso entrar a qualquer hora veja que a banca está usando a qualquer hora do dia considerando as 24 horas tá então veja que ela está dizendo a qualquer hora do dia considerando o dia inteiro ok então é permitido penetrar na casa a qualquer hora do dia ou seja do dia inteiro em caso de desastre para prestar socorro com certeza é ou não é é permitido penetrar na casa quando houver flagrante delito mas somente durante o dia aí aqui ela está usando dia no sentido de dia com sol errado se é flagrante delito pode ser durante o dia ou a noite você veja que a banca aqui ó ela usa a expressão dia como o dia inteiro e ela usa dia aqui como sentido de dia durante sol mas está durante o dia ah então cuidado então é permitido penetrar na casa quando houver flagrante delito mas somente durante o dia não do dia ou da noite errada aqui errada o conceito de casa deve ser interpretado de forma restritiva não incluindo por exemplo o quarto de hotel acabei de falar do quarto de hotel inclui sim então lembra que o conceito de casa deve ser interpretado de forma ampla tendo em vista de jeito fundamental isso aqui é correto apenas só que está no dois né gabarito então letra A caso uma determinada autoridade administrativa se recusasse ilegalmente a fornecer certidão de tempo de serviço requerida por funcionário público que dela necessitasse a fim de solicitar sua aposentadoria seria cabível ajuizar qual remédio constitucional teteia sempre cai uma questão como essa fazendo confusão entre o remédio chamado habeas data e o mandado de segurança quando vier na questão dizendo assim qual o remédio cabível para ter acesso a informação o remédio é o habeas data quando falar remédio constitucional para ter acesso a uma certidão o remédio é mandado de segurança mas professora na certidão também tem informações esquece isso aí então falou que houve a negativa do direito a informação remédio habeas data falou que a negativa do direito de certidão o remédio é o mandado de segurança ok por isso nosso gabarito é a letra e o texto acima reflete a posição da doutrina de que as informações bancárias constituem parte da vida privada das pessoas estando portanto abrangidas pela proteção à privacidade a esse respeito observe as assertivas abaixo aí ali na verdade é um trecho do noticiário que fala sobre invasão de computadores e tal aí vamos lá um o sigilo fiscal se distingue do sigilo bancário por estar fora do âmbito de proteção à privacidade até no meu esquema fiz agora ali pra você lembra que eu coloquei privacidade e dentro de privacidade a gente colocou as correspondências colocamos o telegrama colocamos dados dentro desses dados eu coloquei fiscal e bancário logo o sigilo de dados fiscais e bancários estão protegidos dentro da ideia de privacidade então errado porque apesar de serem diferentes os dois estão protegidos estão dentro da ideia de privacidade tá então não estão fora do âmbito de proteção à privacidade mas são conceitos diferentes são conceitos diferentes então o sigilo fiscal são as suas informações que você manda para os órgãos de fiscalização então toda a declaração de imposto de renda o que você recolheu de imposto e são os seus dados fiscais dados bancários se refere aos seus dados no banco então numa instituição financeira a sua movimentação bancária o número de conta seus registros lá e são seus dados bancários tá então são diferentes são distintos mas estão os dois dentro da proteção da privacidade tá errada a quebra de sigilo bancário com amparo em decisão judicial poderá acontecer sem a oitiva do investigado aqui é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal então olha só eu disse pra você que eu tenho a proteção dos dados bancários fiscais e tudo mais como não existe direito fundamental absoluto é possível sim a quebra do sigilo bancário assim como é possível quebra do sigilo de dados fiscais também através do que? através de uma ordem judicial então um juiz pode por exemplo num processo determinar a quebra do sigilo bancário você já deve ter ouvido falar isso juiz autoriza a quebra do sigilo fiscal bancário de deputado de senador de não sei o que da empresa não tem isso? é possível mas desde que tenha ordem judicial e não precisa ouvir o investigado então por exemplo num inquérito numa investigação não precisa ouvir ali a pessoa que está sendo investigada para determinar quem vai determinar isso? sempre o juiz se ele achar que isso é realmente imprescindível ali para elucidar o caso tá? então essa é uma decisão do STF e de fato está corretíssima a defesa da privacidade abrange a inviolabilidade do domicílio sim o sigilo de correspondência também e o sigilo profissional também abrange o sigilo profissional não é o segredo profissional então por exemplo aquilo que você fala lá para o advogado né ele tem um segredo profissional ali do que o cliente fala para ele então o cliente vai lá e confessa o crime fala ó matei mesmo é assim 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 o advogado vai ter que ir lá e contar? não ele tem o direito de manter esse segredo profissional para preservar a privacidade do seu cliente um psicólogo né nessa mesma ideia tá? então aqui certíssimo dois e três certas né dois e três certas gabarito letra D e a minha aposta aqui para a gente encerrar então esse nosso bloco é em relação aos dados pessoais como eu falei tá? eu acredito que a banca venha de repente contando uma história ou falando da proteção da constituição dizendo que não existe expressamente por exemplo proteção dos dados pessoais e tem antes os dados pessoais eram protegidos de forma implícita pelas decisões do Supremo Tribunal Federal e agora a gente tem um direito fundamental expresso previsto lá no artigo 5º então não esquece é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais inclusive nos meios digitais essa lei inclusive que ele está falando é a tal da LGPD muito bem finalizamos então aqui esse nosso bloco espero que você tenha gostado até a próxima tchau tchau tchau